Ai, tô com o campinho, já vou. Minotauros, valeu, aqui! Venha me pegar! Venha! Acabamos de ter uma ideia pra tirar a medalha do Minotauro. Fala, Ju. Vai ser o seguinte, ele acabou de passar, não sei se vocês lembram de onde ele está. Ele está andando aqui pela garagem. Provavelmente ele foi pro buraco do It. O que vai acontecer? A Gabi... Ai, galera, a Gabi está aqui, ó. Ela veio gravar. Ai, deixa eu mostrar eles antes. Espera. O Fê está de vampiro, Gabi de bruxinha e eu estou de corriga. Olha, eu achei essa roupa jogada no condomínio, porque o Coringa desapareceu. E a Ju deve ter esquecido de Coringa. Mas, Ju, e aí? Como que vai ser? Vai ser assim, eu preciso da medalha pra resgatar minha mãe. Você está entendendo, né, Gabi? Sim, eu estou entendendo. Tá, então vai ser... É, você está entendendo. Eu preciso da minha mãe de volta. E eu arrancando essa medalha dele... Vamos indo atrás dele? O que você acha? Vamos indo pra de volta. A medalha como? Ele é torte. Então eu vou por trás. Você, Gabi, vai ficar na frente. Tá. E eu vou de vermelho. Ele é touro. Ele é de vermelho. Ah, gente, o que vai acontecer? Vocês fazem, sei lá... Sabe assim que você podia fazer? Fê, é bem legal. Isso aqui é de toureiro. Torado, ó. Você faz assim. Vem cá, touro. Tá, bem bom. Passa aqui assim, ó. O que você acha? Vamos lá. Obrigada, Fê. Obrigada. E aí, Nesson, pula em cima dele e arranca a medalha. Boa. Boa, Ju. Nossa, muito boa. Mas será que a medalha está no pescoço? Deve estar... Ele estava segurando na mão, né? Eu acho que não está no pescoço, não. Você acha que ele passa a medalha no pescoço? Não, ele tem um pescoção. É, não. Será que ele roubou essa medalha da abóbora? Que sua abóbora pediu pra gente pegar de volta? Porque a abóbora não consegue pegar, porque a abóbora é mais fraca que ele, não sei. Exato. É uma hipótese também. E por isso que eu vou acabar resgatando a minha mãe. É, existem várias possibilidades. Comenta aqui embaixo sua teoria, Ju. Hashtag cabeça de abóbora. Coloquem aqui nos comentários, tá? Cabeça com C, cedilha e abóbora, acento agudo no O. Vamos indo até lá? Bora, vamos indo. Vamos indo. Não sei, estamos procurando. Estou tentando. Estou comigo, Ju. E você ia chamar o cabeça de abóbora também? Cabeça de abóbora. Não, para, para. Para. Minutário é louco, para. Mas, gente, eles têm que aparecer os vilões. Não, não tem que aparecer ninguém. É, não tem que aparecer ninguém. Tem que aparecer o minotauri e pegar a medalha do minotauri. Isso aí. Meu abóbora não vai aparecer. Hã? Meu abóbora não vai aparecer. Se ele quer pegar a medalha, ele já teria perdido. Eu preciso descobrir quem que é esse cabeça de abóbora. Será que é o Zap? Ai, gente, o que será que é? O Zap é sempre o Zap. Será que é ele? Mas mesmo sendo só isso aqui de vermelho. Eu tô de vermelho. Mas ele tem que passar por aqui, assim. Tá, mas eu vou mostrar pra ele. Olha, olha, olha. Meu abóbora não vai aparecer. Ele tá ali que tá. Vou pegar a medalha que tá na mão dele. Escolhe. Escolhe. Deixa eu acabar e fazer a brincadeira. É. Deixa ele justificar. Será que ele tá indo pro buraco mesmo? Vamos ver. As terras vão seguir ele? Julio, as chamadas são agora dele. Você se esconde, a gente foge dele. Faz isso aqui. E você vai por trás e pega a medalha dele. Eu acho que é um bom voando. Por isso que eu tô falando. Não, não. Por isso que eu falei. Eu vou lá pra trás e você te... Chamei ele pra cá. Ah, ah, ah. Vá lá. Comentei. Gente. Vai lá, tá? Faz isso. O que a gente pode jogar no chão? Pra ele aparecer? Já sei. Tem uma bicicleta lá. Eu vou fazer o barulho. Vem cá. Barulho de bicicleta. Eu vou fazer o barulho. É, então vai indo, vai indo. Vocês aparecem bem aqui. A gente vai tentar nos esconder. A gente vai... Aperta. Eu vou chegar. E aperta de novo. Você vai ver. Tá, tá. Chiu, chiu, chiu. Aí você vai. E ele, a Gabi, a gente vai zoar ainda. É. Então, de novo, eu fiz o barulho. Vai, mano. Tá, você vai. Tá, tá, tá. Tá andando. Ela chega lá. Quando ele chega perto do buraco do Itch, aperta. Você aperta a campainha. E você já vai gritando. Tá, eu já vou gritando. Tá, eu vou lá. Aperta aquele incórdio. A Ju já tá lá. Tá, então... A Ju tá lá, já. Ele tá indo. Se ele for o buraco do Itch, já era. A gente já não vai poder entrar no esgoto. Então vai e eu vou distrair com ele. Tá, vai. Tá? Tocou a campainha, eu já vou. Pode ir? Vai, 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 vai. Vai, tocou a campainha, eu já vou. Minotauron, é eu aqui. Venha me pegar. Venha. Mas a gente ficou. Olha só, a gente vermelha aqui. Venha pegar, gente. Eu não tenho coragem. Venha, meu pai. Venha. Venha. Ai, Gabi. Meu Deus. Meu Deus. Gabi, vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vem, vem, vem. Você não consegue me pegar, não? Quase. Cuidado. Cuidado. Vem, vem me pegar. Lia, olha aqui. Gabi, eu vou ver, Gabi. Eu sou uma isca. Mas eu tenho que vermelha também. E agora? Vem, espais. Você tem que ir de novo? Vem. Vem, meu Tauro. Vem. Olha, eu sou uma isca para você. Você tem que vir me pegar. Minotauro. Olha, Tiago Reed. Eu sou uma isca perfeita para você. Ai. Vem, gente. Vai, 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 vai. Tem de novo com a c vez. A c vez que quando a errada vem. Tá vendendo. Peguei, 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 peguei. Estava procurando, fica. Olha, olha como ele está desesperado. Achou. Eu peguei a medalha. Agora? Agora eu vou ter minha mãe de volta. Ai, que bom, deu certo. Agora aqui eu tenho que fazer o que eu tenho que chegar com a cabeça boa agora. Não está procurando, vamos sair daqui. Vai, 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 vai. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Calma, depois a gente pensa. Vamos sair daqui aqui. Vamos pra onde? Vamos lá. Tá, vamos. Depois a gente vê que a gente faça a medalha. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.